Música Herat é a terceira maior cidade do Afeganistão e capital da província de mesmo nome. Sua população é de 1,8 milhão, com apenas 23% dos residentes vivendo nas áreas urbanas. A cidade abriga uma sociedade multiétnica. Os povos Tajik e Farsiyuan compõem cerca de 65% da população, enquanto os Pachetuns correspondem a 30%. Ali também vivem Azaras, Usbeques e Turcumenos, todos grupos muçulmanos. Após a queda do governo comunista, em 1992, a cidade se tornou relativamente segura. Porém, em 1995, Herat foi a primeira cidade de língua persa a ser capturada pelo Talibã. O confinamento das mulheres e o fechamento de escolas para meninas levaram os moradores a protestar contra o Talibã. Mas o povo foi disperso com violência e um toque de recolher foi imposto. Depois, em 1999, outra rebelião foi esmagada pelo Talibã. Herat foi uma das primeiras cidades retomadas pelo Talibã em 2021. Após a invasão, mulheres saíram às ruas para demonstrar sua frustração contra o novo governo, reivindicando seus direitos de estudar e trabalhar. É um país extremamente fechado ao evangelho. Muçulmanos fundamentalistas são altamente militantes contra qualquer outra religião, que consideram como uma ameaça. Em 2022, de acordo com a organização Portas Abertas, o Afeganistão passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de países que mais perseguem os cristãos. Quando se pensa no Afeganistão, costumam vir à nossa mente cenas de guerra, violência e terror, devido às décadas de sofrimento nessa nação, que é uma das menos alcançadas do mundo. 99,9% da população é muçulmana, com 72 grupos étnicos não alcançados. Mas há algo que nos enche de esperança. Embora impossível de documentar, é inegável que a igreja esteja crescendo e os muçulmanos se voltando para Cristo. Alguns encontraram Jesus em sonhos e visões. Outros ouviram o evangelho por meio de rádios cristãs. Os seguidores de Jesus, que trabalham em agências de ajuda humanitária, também manifestam o amor de Deus ao atender às imensas necessidades físicas da nação. Alguns desses trabalhadores morreram como mártires. Mas, mesmo em meia grande perseguição, é possível que ainda existam milhares de seguidores de Jesus no Afeganistão hoje. Oremos. Clame pelos muçulmanos de Herat. Que eles possam ouvir as boas-novas e crer no Senhor Jesus, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Peça ao Senhor que envie obreiros para Herat. Servos fiéis que realmente desejam ver ali a glória de Deus. Custe o que custar. Peça para que Deus abra as portas para a reentrada no país. Que surjam novas oportunidades para que a fé em Jesus seja compartilhada mesmo em meio ao perigo. Ore por sabedoria e proteção para aqueles que vão. Ore pelos seguidores de Jesus que se encontram em Herat e em todo o Afeganistão. Que o Senhor os livre de todo o mal. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre os nossos irmãos e irmãs que enfrentam grande perseguição por amor a Jesus. Que eles permaneçam firmes na fé. Clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Herat e em todo o Afeganistão venham aos pés da cruz até 2030. E, porém, já é eu. Tchau, tchau